Fala aí galera, eu sou o T e jogar de combo é igual fazer troca-troca com amigo, só vale a pena se você for primeiro. E aí rapaziada, eu acho que com essa introdução mais do que icônica, eu acho que eu tenho que falar que eu sou o Rafael Heist e hoje nós estamos vindo fazer mais um vídeo, mais um feat que eu tô fazendo pro meu canal com a galera do Yu-Gi-Oh! do cenário de um youtuber do Yu-Gi-Oh! né, já gravei com o Sam, já gravei com o BRJ, o T foi um pouquinho mais difícil de fazer encaixar na agenda porque quando eu podia ele não podia, quando ele podia eu não podia, mas agora estamos aqui. E aí T, tudo bom? Tranquilidade cara, se não fosse tanto calor, mas ainda assim tá bom. Bom, antes de começar falando sobre o assunto que vocês provavelmente leram no título, eu tenho que fazer o merchandise né, porque sem patrocinador não tem como pagar as contas do canal. A Element 4 é a maior voz do Piauí e é patrocinadora oficial do canal, o link deles já tá tanto na descrição quanto no comentário fixado e eu tô organizando o meu torneio gratuito, o link pro meu torneio gratuito, o link do Discord que a gente vai usar pra organizar tá na minha descrição, no comentário fixado, não tá tanto pra deixar e vale lembrar que até o final de janeiro a Element tá com uma promoção de 15% em todas as singles, então é muito importante que vocês deem uma olhada lá. E você T, faz seu jabá aí. Pra quem não me conhece, eu sou o T e aí acessa meu canal porque eu falo de papel colorido, caro, que pessoas virgem usam pra gastar o seu dinheiro suado. Então, eu falo lá no meu canal, o Teixeira Ganhos BR, eu falo lá de Yu-Gi-Oh, que é mais ou menos isso aqui que a gente tá tentando falar agora, né? É isso aí, comprem cartas na PRJ Cards e na MyPiCards, sei lá. E eu vou deixar o link tanto do canal do Sam quanto o Link, do canal do Sam, que loucura, do canal do Teixeira e da PRJ Cards no comentário fixado, vou tentar e vou deixar na descrição também, então vale a pena dar uma olhadinha. O Teixeira faz um formato de vídeo que eu gosto bastante, que é mais ou menos o formato de hoje, né? Que é o formato podcast, bem longo, falando bastante sobre as coisas. É um formato que eu gosto muito de consumir. Tá com a série dele de Mystical Não Nega, que é muito boa também. Então é isso, o link vai tá lá. Mas então, pra gente não se enrolar aqui, o assunto do vídeo de hoje é como o Yu-Gi-Oh é um card game que ele muda ao mesmo tempo que não acontece nada. Não aconteceu nada, 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 você piscou, o jogo mudou. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais, que é uma característica provavelmente comum em muitos card games. Eu sei que card games como o Pokémon, por exemplo, são gritantemente assim, mas a gente quer aplicar um pouquinho disso sobre o Yu-Gi-Oh. E aí, Teixeira, qual que é a sua visão sobre isso? Cara, eu acho que isso é uma das coisas mais legais, né? Porque eu acho que, tipo assim, quando o pessoal não tá tão inserido dentro do metagame, tem sempre aqueles comentários de que o metagame é uma parada muito engessada e que é sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos decks. E por isso, algumas pessoas não querem jogar esse tipo de jogo que é o metagame, justamente porque é muito estático do ponto de vista deles que estão vendo de fora. Mas se você para pra ver de dentro, você percebe que é completamente diferente disso. Na verdade, é uma das coisas mais divertidas que tem. Porque é meio que uma roda gigante, as coisas mudam a partir do momento que elas vão acontecendo, né? Se algo aconteceu no torneio hoje pra semana que vem, o que era bom agora, pode não ser bom semana que vem, porque todo mundo espera o que foi bom na semana anterior. Então, o teu objetivo é ganhar do deck que ganhou na semana anterior. E, tipo, mesmo sem ter lançado cartas novas, o fato de um deck ter ido bem no torneio muda completamente o metagame pro torneio seguinte. E quando você consegue antecipar esse tipo de coisa, você tá à frente dos outros. E colocando tech nova, esperando pegar esse deck que tá em alta, tá ligado? Então, tipo, é uma roda gigante, uma gangorra realmente. Isso é uma das coisas mais legais que tem no metagame, tá ligado? Tipo, é uma das coisas muito boas que eu acho dentro do jogo. Eu acho que você descreveu de maneira impecável qual que é a ideia do... 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 Do metagame, né? E vocês querem exemplos pra gente não falar somente de coisas que, assim, no mundo imaginário? Pega o exemplo do que foi o Buster Blader, né? O Buster Blader, assim... No LCS 7, que teve o 3x3, toparam alguns Buster Bladers e toparam bem, sabe? O Buster Blader ficou, tipo, assim, top... Top 4 tinha dois Buster Bladers, sabe? Isso é um negócio bem, bem forte. E aí, em compensação pro outro LCS, não teve um Buster Blader nem no top 32, tá ligado? E isso é um negócio que pesa bastante. Eu gosto muito, eu sou meio maluco pra essas coisas, de coletar dados. E eu coletei, né? Coloquei uns dados do top 25 do Rbook no dia 28 de dezembro e no dia 7 de janeiro. E isso vai servir pra exemplificar como é que o formato mudou. Por exemplo, no dia 28 de dezembro, o top 25 do DB tinha nove Drytrons, sendo seis de Vanity's Holder e três de Megalith. Tinha dois VWs, tinha dois Eldrits puro trap, dois Infernobles e aí um monte de deck 1-1-1. Tipo, um Invoke de Dogma, um Paleozoic, um Zodiac. E agora, passada uma semana e pouquinho, o que tem no 25 do DB? Tem nove Drytrons, sendo que são zero Drytrons de Megalith. Ou seja, não lançou nenhuma carta e um deck desapareceu. Os Eldrits também desapareceram. O VW, mais do que dobrou de tamanho. Antes tinham dois, agora tem seis VWs. O Infernobles surgiu, que antes tinha um Infernobles só e agora tem três. Os decks de combo, com exceção de um Altergate e de um Numeron Dragon Guru, que eu acho que é uma vergonha falar que são decks de controle hoje em dia. Esses decks, assim, eles desapareceram. Não tem mais Eldrits, sabe? E não lançou nada. Não teve nenhuma mudança no metagame que furou e falou, ah, não, agora lançou uma carta que countera Eldrits. Não, o formato só girou. E acho que esse é o giro que o T refere como uma roda gigante, né? É bizarro. Realmente. Muito louco, cara, o que acontece. Mas é a parte legal do jogo, pelo menos, que eu acho. Mas, mesmo assim, existe uma discussão sobre se isso é saudável ou não. Que eu acho que é principalmente essa discussão que a gente vai tentar abordar aqui hoje. Se esse giro do metagame é saudável e até que ponto ele é saudável. Porque, por exemplo, quando a gente... O metagame atual, o que a gente tem? Você tem que tentar ganhar de Drytron, tentar ganhar de Virtual World. E o resto, você tenta ganhar. Normalmente, só pelo fato de você ser um Drytron ou um Virtual World. Eu não consigo olhar no formato atual algum deck bom pra ir pra torneio que não seja Drytron ou VW. Mas aí, por que que só tendo esses dois decks, são sempre os mesmos players que vão bem com eles? Porque, mesmo que o formato seja bom assim, existe uma variância, um edge pra decisão até dentro deles mesmos. E isso muda muita coisa. Isso entra também na parte que a gente falou de fazer o metagame certinho, ver como é que o metagame tá girando. Mas, em compensação a isso, de que no formato atual dá pra ter um grande edge de decisão pra tentar ganhar dos dois melhores decks, pega formatos como o formato passado. Que tinha 10 decks viáveis e eram 10 decks que faziam coisas diferentes. Cara, era impossível. O metagame naquele formato girava a todo momento. Só que era tão aberto, tão aberto, e era tão um ciclo de um mata o outro, que mata o outro, que perde pro outro, que acabava se tornando uma coisa não saudável. O que que você acha sobre isso, Tê? Ah, eu entendi. Realmente, quando você abre pra muita coisa... Porque é uma parada que o Yugo evoluiu muito, né, cara? Isso é uma questão que tem que ser ponderada nesse quesito. Porque o Yugo evoluiu muito e pra essa época do formato passado, por exemplo, você tinha muitos decks... Hoje em dia tem muitos decks que fazem muita coisa absurda. Se você não interage com ele, você perde. De várias formas, tem vários decks assim. Então, quando tem a possibilidade do metagame abrir muito, é muito estranho. Principalmente porque você interage muito diferente com vários decks. Isso é uma das partes ruins de ter vários decks no metagame, né? Tipo, a forma que você usa pra interagir com um é totalmente diferente do que você tem pra interagir com o outro. E esse giro tão aberto é ruim. Porque você não consegue controlar todo mundo, é impossível. Então você começa a ficar dependendo de muitas coisas que às vezes fogem do teu controle, o que não é saudável. Então, quando o metagame tá mais fechado, assim, eu gosto. Apesar de que nesse metagame, apesar de ter o giro, sim, e teve o aparecimento de o Drytron com o Megalith. Agora você tá tendo o Drytron com a engine de control mais de Vents Huller e o Virtual World jogando por aí. Sabe o que é mais bom? Só pra cortar, mas o Vents Huller não é mais usado no Drytron. Ele se tornou uma carta obsoleta. As builds de bons jogadores de Drytron, o que eles fazem agora, nesse próprio... O giro do metagame, ele também acontece pela evolução do deck build, no geral. Não só porque a tech do robô tal. Existem coisas que, essencialmente, estavam erradas e aí mudaram. E essa é a coisa do Drytron. A galera começou a se tocar que não vale a pena usar o Vents Huller. A carta é horrível. Fazer o que com ele quando qualquer um que faz Vents Huller, faz o Ultimate e uma mascarena pra três interações, no mínimo? É, é uma das coisas também quando o deck aparece, né? Também tem isso, tem muito isso. O deck aparece e, tipo assim, ele estoura no começo porque ele é muito bom da versão errada. Foi como a gente falou do Adam Aspecto naquela época. É no começo do formato, né? Que é uma build horrível com um monte de gaga do dodô, mas ele era tão bom que, tipo assim, beleza. Mas a galera buildava errado. E aí teve o giro do metagame que fez a galera perceber que, ok, essa build não é boa o suficiente, não é a build mais otimizada, então eu vou mudar esse deck. Então teve um giro do metagame e, consequentemente, os outros decks têm que reagir de acordo com a mudança do melhor deck até então. E nesse metagame tá rolando um pouco disso também, né? Ah tá, lembrei. E daí, quando você... Uma coisa que, apesar de... Enfim, você tem esse giro do metagame e tal, mas é estranho esse meta porque meio que eles não conseguem... Tipo, você não consegue combater muito bem os próprios decks que estão jogando no metagame, tá ligado? Então, às vezes ele tá muito fechado, também é estranho. Porque, como você disse, não tem como você não jogar um desses dois decks. Mas esses dois decks não tem ferramentas como você defender eles mesmos. Então, tipo, é bizarro. Essa roda gigante só vai mudar se, por acaso, aparecer algum outro deck que consiga tapar as falhas que esses decks têm. Que, no momento, esse deck não existe. Que é usar, tipo, milhões de handtrap e, ainda assim, conseguir ele dar de uma maneira decente enquanto tem poder comparável a esses decks. O que acho que não existe no momento, né? É. Assim, cada uma das pessoas tentam. Tentam jogar de Zodiac, que tem um milhão de handtrap. Só que as interações não são boas. Nenhum deck, no momento, tem uma matchup favorável contra o resto. Teve um cara que tentou grindar o Dunning Book de ABC e eu tentei assistir umas partidas dele. Sabe o que acontecia? Ele, de tabela, tomava o Cycle Reader, que era contra o Drytron, né? Então, mano, era só... Caçado. É, no metagame tem isso. Às vezes você quer usar um... Ah, pode falar, perdão. Não, pois é. Isso também é uma questão. Porque, às vezes, você até tem algum deck de fora que pode ter um potencial de fazer alguma coisa no metagame. É, meio de fora, assim, ver o meu roguezão. Mas esse deck acaba sendo inviabilizado, mesmo tendo potencial, porque as techs que estão jogando no momento são boas contra ele, de maneira indireta. É bizarro, tá ligado? Tipo, eu lembro que na época do Zodiac e com Ition Weldich também e tal, o coitado do Invoker já acabou perdendo espaço no metagame, tá ligado? De tabela, uma parada que não tinha nada a ver com ele. Mas você, pelas techs que são usadas contra outros decks, acaba pegando alguns outros decks periféricos que teriam a chance de entrar no metagame de tabela. E esse é o caso, tá ligado? Ok, essas techs que estão jogando... Outra questão. O deck que vai entrar nesse meta não pode sofrer para as cartas que atacam esses decks de meta atualmente, tá ligado? Porque todo mundo usa elas. E isso é muito estranho, muito estranho, cara. E muito difícil. Por isso que o metagame é tão complexo. O metagame não é um negócio fixo. Eu não sei se você recebe esses pedidos, mas de vez em quando eu recebo pedido de tipo, ah, Reich, faz um vídeo de tier list. Você tá maluco? Eu nunca na minha vida que eu faça um vídeo de tier list. Vai ser o maior desperdício. Porque eu gravo vídeo na sexta-feira pra postar o vídeo na segunda. E na segunda-feira já mudou tudo. Porque teve um top de algum torneiozinho pequenininho ali que mostrou uma carta que mostrou que um deck de Weather Painter, na verdade, é o melhor deck do formato. Porque é insano contra a Drytron. E aí, o que eu faço? Sabe? É bizarro pensar isso. Não tem como. É muito bom ter vídeo de tier list. Sim, sim. Concordo. Eu faço pra farmar, mas funciona. Nossa, não. Pra farmar, eu acho assim, gritante e tal. E faz uma cara de, oh meu Deus! E fala, gente, eu vou falar pra vocês qual é o melhor deck. Uhul! É ilusório achar que existe um melhor deck fixo na grande maior parte do tempo. Sabe? Nunca é fixo esse negócio. E, às vezes, o melhor deck, o deck mais forte, não é o melhor deck. Mas como assim, Rafael? O que você tá falando? Porque, às vezes, mesmo que exista o melhor deck, por conta de um movimento entre os jogadores que tem uma percepção diferente, todos os jogadores bons passam a rodar outro deck. Quer um exemplo claro? Teve algum momento do formato Ademancipator que a galera falou, mano, vamos jogar de 25 comprando 5 cartas? Fé em Deus, tá ligado? E Ademancipator deixou de ser o deck mais forte? Não, mas não era o melhor deck. O melhor deck é o que tá mais bem representado. O player importa muito nisso também, né? O que tu acha? Cara, é, exatamente. Tem várias coisas nesse sentido. Tipo, alguns metas que mudaram de uma maneira tão repentina que foi só questão mesmo de deck build ou até de mudança de deck. Enfim, eu lembro de algumas que aconteceram. Uma que ficou bem forte na minha cabeça foi na época do Zoo. Onde eu acho que foi na época que você baniu o Terrotop e limitou o Terrotop e baniu no order. E aí o Zoo passou a ter uma jogada muito mais de controle e o deck era moldado dessa forma. Então ele tinha toda aquela dinâmica, um milhão de tech, tananã, cartas go em second, go em first para jogar miro match e tal. Mas uma coisa que estava acontecendo que era tenebrosa, pelo menos assim, para os jogadores comuns, digamos assim, era que o jogo estava muito orientado a trap. Você tomava um monte de trap e estava o teu Zoo lá, mas antes de você ter a chance de jogar. Então, naquele contexto, a galera para poder pegar o edge e realmente virou o melhor deck depois daquilo, eles começaram a usar aquelas techs, tipo o Shuffle Reborn. Foi quando apareceu aquele Shuffle Reborn, tá ligado? Que punia tudo que todo mundo estava usando para tentar counterar a jogada standard de isso. Então os caras jogavam essa jogada para cima dos jogadores normais e aí usavam o push, tá ligado? E isso fez o metagame mudar absurdamente. E a partir do momento que todo mundo viu que essa engine era melhor para aquele momento, todo mundo passou a usar ela, ela passou a ser ruim, tá ligado? E aí a questão é você voltar e sair dessa parada standard para calterar a parada que agora é standard, tá ligado? Antes não era, agora é. É muito louco, porque foi nessa época aí que o Zodiac começou a usar o Canadia, o Book of Moon, o Drone Mirror Force, esse tipo de coisa, de certa forma, é uma evolução do metagame, né? Claro. O jogo muda ali, tá ligado? Outra que eu lembro também foi do Trixta, né? Que começou a aparecer aquele... Foi justamente na época que teve a banlist que tirou o Trudraco e o... O Magician do meta. Aí o jogo ia se desenvolver totalmente contra a Gouk e Skystriker. O metagame ia ser isso, tipo os dois decks, meio que tiram um ali muito forte. E aí do nada apareceu a porra do Trick com Sky, justamente porque esse deck especificamente conseguia predar totalmente a porra do Skystriker, que era um deck que a galera usava para tentar jogar melhor contra o Gouk e ficou uma roda gigante do caralho. Porque um deck era muito bom contra o outro, tá ligado? Então, tipo, era estranho. Então, dependendo do deck que estivesse em alta, o bom era você usar o deck que fosse counterar o deck que estivesse em alta naquele momento daquele trio. Então, isso mudava de um torneio para o outro sem ter lançado nenhuma carta nova. É só, como a gente falou até agora, o giro da porra do metagame. Mas a gente pode botar nas costas desse giro o fato do porquê que na grande maioria das vezes, triagens de formato tendem a ser considerados formatos muito bons. que é o formato do Orkust, do Sky e do... Era o Orkust ou era o Sala? Eu não me recordo. O Orkust ou o Sala, o Sky e o Thunder. Acho que era o Orkust porque não tinha o Sala na época, não lembro. O formato do ISS do Brasil de 2018. O formato de três decks, por exemplo, da época do Spyro, que era o Spyro, o Peino, o Magista e o Trixar. Foi um formato muito bom. Esses formatos que tem essa rotação na própria engine são muito legais. Principalmente quando os decks que estão ali no tier 1 não são decks extremamente opressivos. Com exceção do Colossus, que era uma aberração, a maioria dos decks conseguia jogar. Tanto que, naquela época, o Watergate também era uma opção viável. O Danger FTK era uma opção viável. Porque, apesar de nenhum deck, apesar de todos os decks serem literalmente os melhores e você tinha mais chances de mandar bem com um dos três, ele não era necessariamente a única opção que você tinha. E acho que isso acaba agradando gregos e troianos. Porque é um formato onde acompanhar o metagame não importa e é também um formato que você não precisa focar só no metagame. Exatamente. E outra questão em volta disso é que isso envolve outra skill do jogador, do player. Porque não basta você jogar bem. Não basta você fazer um bom deck build. Você tem que fazer um bom metacall. E, na verdade, o deck build está relacionado ao bom metacall que você faz. Então, isso é outra skill que você tem, tá ligado? E aí gera aquela parada da antecipação, de você pegar o que está bom no formato anterior, na semana anterior, tá ligado? Tipo, uma antecipação que você faz pode te dar vantagem. Pode te dar vantagem você não usar um deck que está ali no topo do meta, que está todo mundo usando ele, e você usar um deck de fora que ninguém conhece, sabe interagir direito com ele, mas que ele tem coisas positivas e, principalmente, consegue predar de alguma forma aqueles decks que estão ali. Principalmente porque ninguém conhece, porque ele tem um as na manga, assim, alguma coisa que é boa contra a galera. Foi o que aconteceu com o Buster Blader, né? O Branquidis, né, cara? O Branquidis, gritantemente. O Branquidis ganhou o ISS lá. Ganhou aquele torneio lá do... Exatamente. Ganhou o ISS lá da porra do Thunder. Foi muito engraçado. Então, tipo, isso também é uma parada muito legal aqui do metagame, tá ligado? Que é muito relevante, que a galera tem que se ligar. Principalmente quem está começando. Eu sou da teoria de que jogar é a parte mais fácil em relação ao Yu-Gi-Oh! Eu acredito fielmente que um jogador medíocre com um excelente deck build e um excelente metakal, mesmo que os dois se correlacionam e tal, mas ambos excelentes, tende a ir muito melhor do que um jogador excelente com um deck build e um metakal medíocre. Porque o Yu-Gi-Oh! Apesar de, assim, você não... Normalmente você tende a acreditar que nenhuma pessoa é uma idiota, né? Uma pessoa que vai fazer a cagada porque, assim, é burro. Pode fazer algum deck conceituais, tipo, não gastou os recursos direito e tal. Só que, muitas vezes, se o seu deck está tão melhor que o do seu oponente, o deck te perdoa por tais erros, sabe? Você consegue ganhar mesmo fazendo merda. E aí, por isso que eu acho que, assim, jogar é a parte mais fácil. Salve exceções de formatos que são extremamente grindados de controle. Tipo, a Mirror de Sky. A Mirror de Sky não tinha muito o que você fazer, sabe? Você podia ser o melhor deck build da história. Se o cara soube aproveitar melhor os recursos do que você, tchau e um abraço. É que depende. Eu acho que depende um pouco. Porque tem alguns formatos, alguns decks que... Esse edge que você tem, que, claro, é uma vantagem incrível que você tem com relação aos demais jogadores. Se você conseguir encontrar esse edge, quando o deck te permite que você tenha. Mas alguns decks eu acho que não tem. Não tem como encontrar. Eu acho que no Skystrike, na época lá, era muito difícil você encontrar um edge decente. Um que teve, que eu acho que foi legal, foi interessante, foi quando a galera começou a usar a Keling Ging de Spellbook, por exemplo. Foi, tipo, uma parada interessante. Que teve um edge decente lá pra você usar. Mas não muito além disso. E hoje em dia eu vejo um pouco disso, principalmente no Virtual World, tá ligado? Que é um deck... Assim, ele é um deck muito interessante, muito legal. Ele tem as paradas dele e tal. Enfim, o deck de combo FTK, daquele jeito que a gente conhece por causa do Calamity. Mas ele é um deck que é muito difícil de ter edge, né? Porque ele é aquilo e não tem mutação. Basicamente. A mudança de metagame que você tem, do Virtual World, vai ser muito difícil de rolar por causa de algo nesse sentido que aconteça. O máximo que eu vejo... As vezes que teve o Virtual World de hoje em dia, você pode pegar o meu vídeo de introduzir no metagame do Virtual World, que eu gravei há mais de um mês atrás, você pode pegar hoje e assistir de novo. Hoje é a mesma coisa. Ajeitar duas coisas, tá ligado? Porque a única mudança de metagame que teve foi o Shalfeng. E bem assim, só o Shalfeng não justifica, sabe? O deck é muito estático. Isso é um problema do design mesmo. Exatamente. Exatamente. Mas assim, ele é tão bom nesse momento que você tem que usar ele, se você quiser. Ou o Dryton, né? Mas enfim. Mas tem alguns decks que não te possibilitam esse edge. Eu acho que é ruim. Eu acho que é estranho. Eu acho que é muito melhor... É muito ruim quando o formato só dá o edge de deck build, né? Formatos, por exemplo, do Gouk, do Spiral Tear Zero. Você podia ter um edge de deck build ali. Mas era só isso. Era só o deck build que você podia ser melhor. O formato da Mancipator era aquilo, cara. O Nets, por exemplo, que ele revolucionou a lista do Adamancipator. Mas era só isso. Tenho certeza que ele deve ter perdido uns jogos para um Adamancipator com a build de um mongoloide. Mas assim, o cara ganhou o dado e me deu o Locked Dragon. Fazer o quê? Eu sim, eu tinha nove head traps. E daí? Fazer o quê? Não deu. Abrace. E formatos que você só pode ter o edge de deck build também não são positivos, assim como formatos que não tem nenhum edge de deck build não são legais também. Eu penso assim, pelo menos. Exatamente. É, o equilíbrio, cara. O equilíbrio é a melhor coisa que tem at all. Então, esse aí é um dos casos, realmente. Quanto mais equilibrado o formato, melhor. Tanto para esse lado, todo esse lado que a gente falou, do edge de deck build, de gameplay e tal, de você conseguir fazer o Metacall decente e conseguir ganhar o jogo por causa disso, ter essa trindade de deck, essa mudança que não é muito aberta. Assim, os decks que estão fora do meta não podem ser tão ruins a ponto de você não se sentir incentivado a comprar porque você não tem dinheiro para comprar o deck para o meta, mas eles não podem ser tão próximos também do deck do metagame, tá ligado? Porque senão abre muito e ninguém consegue se defender de ninguém dessa forma. Então, o equilíbrio é muito bom, mas é muito difícil chegar nesse equilíbrio, né? Até porque quem gera o jogo é quem gera o jogo. Então, é foda. Mas é muito mais complexo do que parece. É engraçado. A gente pode ficar falando duas horas e a gente não vai chegar no final do fundo desposto, tá ligado? É engraçado, porque uma vez eu vi uma frase em algum grupo da vida que é o seguinte. A única culpa do formato de Yu-Gi-Oh! estar na bosta é do jogador de Yu-Gi-Oh! A Konami só faz as caras. Ah, ok! Essa é a verdade! E, tipo, de certa forma, por mais esdrúxulo que seja esse argumento, isso é verdade. São os jogadores de Yu-Gi-Oh! que fazem o formato. São os jogadores de Yu-Gi-Oh! que decidem jogar de Eldritch 5 no formato que a da Mancipator é claramente o melhor. E quando os jogadores de Yu-Gi-Oh! decidem fazer isso, os jogadores melhores de Yu-Gi-Oh! que são nitidamente, não necessariamente melhores, mas mais experientes, que têm mais noção do jogo e tal, eles tiram vantagem em cima disso. Eles tentam pegar o que está acontecendo naquele mundo do Yu-Gi-Oh! e ganhar. Ah, porque, assim, quando você está jogando de... Eu lembro muito bem na época do Eldritch 5, que era o seguinte, por que o Eldritch 5 se tornou um deck? Porque todos os decks do jogo, todos os Ademancipators, que era praticamente o único deck que existia, era assim, 37 pedras e 3 Dark Ruler no Mori, e aí torce para comprar Dark Ruler no Mori e ganha, beleza. E aí você ficava jogando meio... Fé. Porque a gente jogava o dado para cima, jogava a moeda para cima, falava, ah, comprou o Dark Ruler no Mori e perdeu no dado? Ah, ok, você ganhou. Ah, não comprou? E perdeu no dado? Forte abraço, amigo, vamos para outro game e aí, quem sabe, você compra no Game 3, né? Beleza. E em compensação, aí o Eldritch 5 não tomava, né? Ele comprava 5k, fazia uma vantagem absurda, citava um monte de floodgate, falava, vai, tenta. E isso muda muito as coisas, né, cara? Tipo, é muito bizarro parar para pensar que isso foi um formato, assim, inicialmente o formato que era para ter sido o pior, teve meses de respiro porque os jogadores tentaram se adaptar a um negócio e aí logo depois o giro rolou, né? Engraçado, eu achei que você ia ir para um outro lado, tá ligado? Eu achei que você ia falar, tipo, é, realmente, isso aí aconteceu e pode acontecer, enfim, sempre. Eu achei que você ia falar, tipo, algo, ah, os melhores jogadores, jogadores mais conhecidos, poderiam moldar, tá ligado? Manipular a massa, fazendo influenciar a galera de que tal deck é melhor, mesmo não sendo, para a galera começar a usar aquele deck porque aquele deck é mais equilibrado para o metagame do que aquele outro que talvez seja um câncer, tipo o Adam Asprey. Então, eu achei que você ia sugerir que os melhores jogadores fizessem uma cúpula de manipulação, pegando as cordinhas e mexendo no metagame, tá ligado? As mais pessoas, ah, criou essa carta insana, eu não vou usar ela, não. Não use essa carta, essa carta é ruim, tá ligado? Ia ser bom, isso é engraçado. Ah, isso aí é muito louco porque isso tira o espaço pessoal de que os jogadores bons, eles querem ganhar, sabe? E se eles têm a melhor opção para usar, que se foda os outros. Claro. Não tô nem aí que o fato é ruim, eu vou ganhar de você nesse torneio, beleza que eu vou queimar esse formato por três meses só para ganhar uma premiação de primeiro lugar nesse torneio. Problema seu, não meu. Exatamente, mas é um jogo competitivo, é isso, é um jogo competitivo, cara, foda-se, a gente tem que ganhar. Não tem como você competir para não ganhar, caralho, você tem que jogar para ganhar. Então, é por isso que, realmente, a culpa não é dos jogadores, é tipo assim, a gente usa as ferramentas que tem disponível. Mano, eu vou ter uma porra de uma espada aqui e uma bazuca, eu vou lutar com a espada para quê? Luta que pariu, eu vou usar a porra da bazuca e vou dar a culpa para o meu oponente não começar a pensar em comprar uma bazuca também, porque se ele comprar uma bazuca, beleza. Aí você errou, né? Então, por isso, eu não vou ter a chance de largar ele, acabar com a vida dele. Eu vou dar um combo de Orkut nele e ele vai pedir mãe. Eu não sei nem se essa analogia fez sentido, mas eu achei muito divertido. Eu achei uma analogia engraçada, acho que essa é a parte mais legal do seu vídeo, são as analogias que simplificam as coisas de maneira cômica. Mas, enfim, para não perder o argumento, um exemplo muito legal de, tipo, jogadores que manipularam o metagame, mesmo não necessariamente sendo o melhor, é o... em 2017? 18. 18. A época que está... Assim, o Spyro tinha morrido, tinha acabado de morrer pela banhiste, e aí o Pendle tinha tomado uns hits meio que de emergência, sabe? Foi a que baniu o Double Iris, mas ainda tinha astrográfico. Uma coisa assim. E aí teve um ICS nos Estados Unidos que o campeão foi um pêndulo assim, o pêndulo mais standard possível. É, 3-3-3-3, aí 3-3-2-8-9, você teve um local, blá, 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 mais standard possível. E esse daqui é o campeão. Só que a PPG colocou dois jogadores de nome nos altos tops, dois jogadores de nome usando o pêndulo STK, né? E na semana seguinte, nos torneios seguintes, chuveu o pêndulo FTK. O pêndulo que ganhou o torneio passou a ser um negócio ruim, sabe? Aquele pêndulo ganhou o torneio. E aí, mano, aquela era a build ruim de pêndulo agora. Isso foi uma semana, duas semanas de distância entre um torneio e outro. Bom, então, agora sim, o Take 2 já gravaçou um torneio, então tudo que vocês vão ver agora é uma segunda parte. Depois que a gente falou sobre o fato do pêndulo ter evoluído pra outro FTK que era o FTK do S0, naquele mesmo formato teve um monte de coisa gigantesca que a gente levantou de pontos de como os jogadores mais do que tudo influenciam o formato. Porque, querendo ou não, de certa forma, se o formato é uma bosta, a culpa não é da coranha, a culpa é do jogador que decidiu jogar com aquele deck. E... Na brincadeira da parte, isso é muito importante, tem exemplos muito bons disso, né, Tê? Isso, é. Nesse caso aí do... da época do pêndulo magícia, né, tipo, porque, assim, os jogadores, eles querem ganhar o torneio, né, é óbvio. Então, assim, tinha o melhor deck daquela época, era o pêndulo, e ele era muito forte, beleza. Aí, você ir gol em second com o deck standard contra o melhor deck, que era uma miro match, era estranho também. Então, se eu vou primeiro, eu vou garantir que eu vou ganhar o torneio, o jogo, então eu vou fazer um FTK. Então, beleza. Começou a surgir essas questões, mas junto disso, a galera tinha, tinha gente que, ok, quer sempre jogar com esse tipo de deck, mas tem a galera que se recusa a jogar com esse tipo de deck, e por mais que ele seja o mais forte, teoricamente, o melhor, eles se recusam a jogar porque o melhor deck tem a miro match terrível. Então, eles começam a tentar encontrar artifícios em volta que melhor preenchem essas lacunas que o deck, o melhor deck, não tem. E o mais legal do Mech Invoked naquele formato é que é o seguinte, é muito comum que são bons jogadores que fazem esse tipo de atitude. Não são jogadores medianos e medíocres que tomam essas decisões de jogar com decks que não necessariamente são o deck mais forte, mas são decks muito interessantes porque o Mech Invoked é o tipo de deck que você pune o jogador mediano. Porque, principalmente assim, a questão das zonas do Mech, e isso é um negócio muito importante, é muito importante que o Yu-Gi-Oh tenha maneiras do jogador bom jogar melhor que o outro jogador e puni-lo por isso. Eu acho isso muito, muito, muito importante, sabe? E o Invoked Mech era isso. Tipo assim, não foi um jogador qualquer que topou que jogou de Invoked Mech, não, foi o Max Reynolds, foi o Jeff Jones, foi um jogador que você disse assim, acho que o Ed Assef jogou de Invoked Mech também. Cara, os caras assim, não é qualquer um que tá jogando com deck e isso pesa muito na hora de você olhar pra um resultado. Porque não necessariamente, apesar de não ser onde é que você a melhor opção pra aquele torneio, ele era uma opção que era melhor do que o Pendulo na visão desses caras. Porque pelo menos você podia jogar melhor que o deck do Pendulo que tinha uma Minha Mesh que assim, você carregava o Going First, três builds diferentes de FTK, o que você fazia, saca? Era bizarro. No formato mais recente, no formato da Mancipator, foi o Eldritch Syncro anti-Dark o Eldritch Syncro, que o Cameron O'Neill fez, que tava jogando com o Eldritch Syncro, todo mundo já do Eldritch Syncro, três Dark Lord no More no meu deck, aí o cara foi lá e me mete um Eldritch Syncro que faz um combo que compra cinco cartas e fala assim, ah, mano, da hora que você tentou dar com o Eldritch Syncro aí, eu vou virar cinco traps, viu? Aquele abraço. E isso é muito importante, nunca são jogadores, aliás, pelo menos, não tendem a ser jogadores ruins que lançam um prank e um ICS Thunderdragle. O Tim Cabu é um jogador excelente, o Jeff Jones e o... e o Mike Jones são jogadores excelentes também, sabe? Isso tem um peso a favor deles. O que você acha? É, esses caras têm o potencial de mudar o meta, né? Só voltando um pouco nessa questão do McKnight, porque eu acabei de lembrar de duas coisas que... Beleza, era interessante por quê que você escolheu um deck... É porque, lembrando, até esse ponto não existia McKnight, não existia. Não tinha como você jogar com essa merda porque o formato anterior era o formato do Spyro. Por que que nessa época foi bom de você jogar? Primeiro, ele tinha a chance de ir segundo, por quê? Ele usava... Isso, do formato... É, então, mas antes disso era o formato do Spyro e ele não tinha... Desculpa. Desculpa. É, então, aí por que que foi interessante usar esse deck? Porque, primeiro, a Mirro Match do melhor deck era ruim, porque não tem espaço pra usar tech card pra se defender de um possível FTK. Segundo, ele tem, o McKnight tem essa possibilidade de usar essa hint drive pra tentar pelo menos parar a porra da jogada do deck FTK que tem, que é o melhor deck do momento. Terceiro, ele consegue e gol em second por dois motivos. Primeiro, pelos mechs que são bons e o fato do deck, melhor deck daquele momento, deixar cartas estáticas na mesa facilitam você baixar os teus monstros, já que você põe uma carta na mesma coluna da escala penna, você baixa os teus mechs e você tem o potencial de começar a tentar agredir ele porque os teus bichos são maiores. E outro motivo é porque nesse parado de gol em second o melhor deck colocava, se ele não tivesse ligado, um bicho de fogo no grave e você podia fazer o purgatril porque você queimava a interação e eventualmente o purgatril batia em todo mundo com um ataque gigantesco. Então, tipo assim, foram coisas vistas de fora que não existiam até então mas que a galera se recusava a jogar uma mirhomete de dado e tentaram encontrar artifícios em volta pra tentar counterar aquilo. Às vezes, não precisa ter mirhomete de dado como, por exemplo, na época do Thunder Dragon que era ou Skystrike ou Thunder. Era isso que você jogou então dentro de FTK, é claro. E ainda tinha o Rothergast Periféricos 1, Orkut 2 mas era periférico. Exatamente. Acho que o Orkut não existia ainda na época mas enfim, aí o cara foi lá e lançou o Prankids, era uma abordagem muito boa porque aquele meta tava vindo com o Thunder sendo o deck mais popular e Thunder puro porque quando você vai ver a foto do metagame realmente os decks de Thunder puro eram os mais populares porque o Sky puro tinha sido muito melhor nos torneus anteriores então foi o impacto disso do torneio anterior pra aquele WCS de Milão onde o Thunder ia ser o deck puro, ia ser o deck mais popular e o Thunder puro sendo o deck mais popular é ruim pro Sky mas também não é uma mirro linda, tá ligado? Então o deck que fosse jogar aquele torneio pra ganhar tinha que ser um deck que fosse muito bom com o Thunder puro porque ia ser o deck mais popular nas mesas altas então foi quando o cara foi lá e meteu a porra de um Prankids do nada e ganhou o WCS com o deck que ele fez ali pra aquele momento então às vezes nesse giro do metagame você tem que pegar uma pistola de um único tiro tá ligado? a tua pistola só tem uma munição e depois que você atira você não consegue mais atirar tá ligado? mas tem que funcionar quando você atira e tudo isso é parte de uma grande skill dos jogadores que não basta você jogar bem você tem que ter o Metacall muito preciso e quando você acerta o Metacall nesse sentido como esse exemplo do Prankids que eu dei o cara ganha o WCS com um deck que até então não existia e que ninguém conhecia tá ligado? mas que era muito bom contra o deck mais popular daquele momento e ele era o mais popular por causa dos resultados dos torneios anteriores então tipo isso é a roda gigante do metagame que a gente tá tentando falar desde o começo pode continuar desculpa não eu parei eu terminei nossa meu perdão meu card travou gritantemente mas enfim o Zizal corta essa parte vamos lá voltando então pro assunto disso eu acho que a grande punch de falar desse McInvoked é citar o peso que o jogador tem pra mudar o formato né cara quando a gente falou do pêndulo eu não sei se isso ficou na gravação que nunca vai ser vista pelo mundo ou na gravação que vai ser vista o pêndulo a gente comentou que o que aconteceu teve um torneio lá que o meta era só pêndulo só pêndulo pêndulo do pêndulo aí o pêndulo que ganhou aquele torneio era um pêndulo estandardizaço que era 3 astrográficas 3 blackpang 3 pêndulo local elixir alliance só que a ppg botou 2 jogadores acho que foi até o Kamal Krux não lembro mas a pp ela literalmente mandou 2 jogadores para o top 16 top 8 eles não chegaram assim na final e mesmo assim eles lançaram o pêndulo FTK e foi muito mais relevante do que o cara que ganhou o torneio sabe na semana seguinte nos torneios super sequentes mano só tinha pêndulo FTK a proporção de pêndulo FTK para pêndulo normal deixou de ser tipo 1 pêndulo FTK 2 pêndulo FTK para todo o resto normal então começou a ter mais FTK do que o normal e aí quando o seu FTK começava a tomar counter que não tomava o burn do não tomava o burn do qual que é o nome? da Lili Lusk lá do combo aí a galera começou a usar o S0 sabe e começou e isso é um giro do metagame que foi antecipado pelos jogadores bons mas também prova qual que é o peso que um jogador bom tem para moldar o Yu-Gi-Oh! Moderno o Yu-Gi-Oh! Moderno é moldado apenas exclusivamente pelos jogadores e o que um jogador um jogador comum faz não tende a ter tanto impacto do que grandes resultados isso volta no assunto de que eu falei não é coincidência que foi o Jeff Jones e o Max Reynolds que lançaram o invoque de Mac não é coincidência que foi o Jim Cabu que é um grande jogador alemão que lançou o tranquilo não esses caras são os mais ápios são os mais preparados porque são alguns dos melhores jogadores do Yu-Gi-Oh! Modernos e isso pesa muito eu penso nisso pelo menos claro é uma das coisas que pesa muito realmente eles moldam o metagame eu não sei se a gente falou da questão dos mindgamers que é uma parada dos mindgamers que você tem dentro de determinados pontos do meta que é mais uma skill que você pode ter e a gente tinha citado e a gente vai citar aqui novamente o mindgames que podia existir na época do Tricta que foi o exemplo que eu lembrei que você tinha algumas situações que era engraçado e que depende obviamente depende de como o metagame está isso era possível porque você sabia como o metagame estava então você podia fazer a jogada de acordo baseado naquilo e baseado em como aquilo fosse reagir você poderia mudar as coisas por exemplo mas por exemplo baseado só no mindgames que você tem só na ideia de jogo que você poderia jogando de Tricta mesmo que você não tivesse Reincarnation ou mesmo que você tivesse mas você ter cartas como por exemplo o Ciclone vamos supor que você não tenha Reincarnation mas quando você seta a porra de uma carta jogando de Tricta no meta do Skystrike Tricta e Gol automaticamente aquela carta vira um Reincarnation certo? então o oponente sabendo disso ele vai simplesmente pegar as cartas dele e vai setar a carta que ele seta presume-se que é a melhor carta que ele tem então ele quer salvar ela você sabendo disso antecipando ao invés de testar do Reincarnation que você não tem você ativou o teu Ciclone o teu Ciclone banhou a melhor carta dele simplesmente porque sim porque foi o maior de game que você fez outra parada que existia também por exemplo e era com o Mindcrush o Mindcrush e o Evelyn o cara jogando contra você tá lá com a porra do Evelyn na mão e ele vai entrar ele não tá todo mundo sabe que existe o Evelyn e aí o cara vai entrar na porra da Battle Phase o Mindcrush é uma carta muito presente naquele meta então sabendo que a probabilidade de você poder tomar o Mindcrush era muito grande você entrando na beta a única carta que você vai dar é a porra de um Evelyn tá ligado então o cara podia ativar o Mindcrush dele pra tentar declarar o teu Evelyn e você mostrar e você não tinha nada é um blefe né isso é qualquer face total então tipo é jogadas que são simplesmente mentais tá ligado você é o mentalista professor Xavier e com o olhar você simplesmente tirou várias cartas do oponente tá ligado porque sim é muito bom isso é muito legal é curioso porque todos os formatos onde esses Mindgames aparecem são coisas legais sabe nunca esse Mindgame é alguma coisa negativa pro Yu-Gi-Oh exemplos na época do Spyro tinha o Mindgame da Cherries que se você abria primeiro suas cartas não ligavam você não conseguia jogar muito bem a gente passava e assim eu tenho a Cherries amigão vai jogar ou não vai? vai não vai né vai passar de volta aí fica os dois comprando, comprando, comprando comprando, descartando cartas por conta do Hand Size Limit isso é uma coisa muito louca né a gente descartava cartas porque tinha cartas demais na mão a gente fez não tem doideira a gente passava com o campo vários bizarro, bizarro e isso era legal isso era bom pro jogo era interessante porque muitas vezes o cara ele podia ser premiado por fazer uma leitura correta do jogo então fala não, aqui eu preciso ir pro Push e não ser punido e aí o jogador mediano que fala assim ah, nossa o cara foi primeiro e passou pra mim deve tá abricado né não, o cara vai te dar a Cherries e você além de perder o seu Double Helix a sua Cherries morre também porque você não pode dar Cherries na mesma carta que ele te deu o Cherries que é o Double Helix e isso nossa, gigantesco sabe, é bizarro mas é muito legal muito engraçado de se parar pra pensar e outra imagem legal envolvendo também o Trickster e a Evening Match é quando você tá abricado contra o Trickster de Spyro uma play bem comum que era era de você dar Hard Battle Face nem pensa muito você pega ele e coloca lá pra baixo e fala mano então você vai vencer alguma coisa aí o cara putz mano nossa fodeu ele tem Evening eu vou dar o Reincarnation aqui aí pânico sabe ele dá o Reincarnation no susto ali pra não tomar o Evening que vai tirar um monte de carta aí você pânico dá sua mão inteira brincada e ganha o jogo assim sabe amazinha em umas besteiras mas que acontece sabe é divertido é real o fato de que a galera se assusta por bobagem se assusta por bobagem e assim acaba esse Mind Game não é bobagem necessariamente se tivesse o Evening na mão do cara beleza essa jogada seria muito premiada mas o jogador bom sabendo disso vai tentar vender isso e aí vai de você você acha que o cara tá mentindo ou não e melhorando melhorando o Mcknight que foi o que a gente já citou ele fazia isso dentro da própria engine o Mcknight é uma engine que pune jogador ruim pune jogador que não pensa no que pode acontecer as cartas de Mcknight são muito legais por isso e é um deck agressivo não é que pune porque vai dominar porque você botou uma carta na zona errada e aí isso sem querer liberou mais de uma zona pra Mc e essa zona pra Mc era o extender que precisava pro cara juntar as cartas e te matar tem coisa mais legal pro Yu-Gi-Oh do que tipo os melhores jogadores ganharem tipo pensar assim jogadores jogarem que tem jogada boa sabe o melhor jogador mesmo que não tendo a mão necessariamente a melhor mão os melhores recursos ganhar assim sabe porque joga melhor que o outro cara isso pesa muito aí que mais entendi é realmente e tudo isso aí tá em volta de ser tudo isso aí tá em volta de ser um bom jogador porque eu não lembro se ficou mas vai muito além de você só jogar bem tem várias coisas não é só com o que você tem você fazer jogar o certo é baseado com o que você tem é você conseguir enxergar a frente ter esse mind game que você pode ter tentar induzir o cara a alguma coisa ou simplesmente conseguir se aproveitar das coisas erradas que ele faz além de todo o metáculo que a gente falou tem muito mais coisas extremamente complexas de você conseguir ser um jogador bom competitivo do que simplesmente só jogar bem tá ligado e foi enfim acho que o o Ray tinha falado até que jogar bem é a parte mais fácil né é eu acredito simplesmente jogar bem é a parte mais fácil porque eu não sei se chegou nessa gravação mas na minha cabeça um jogador medíocre com um excelente deck build com um excelente edge pra decisão um excelente metacal feito tende a se dar melhor em um torneio do que um jogador excelente com um deck medíocre e um metacal medíocre lógico que assim a diferença de habilidade pesa mas esses decks que são nitidamente melhores que os outros num formato que você tá nitidamente na frente de todo mundo que você tá jogando esses decks tendem a perdoar muito os seus erros e isso é um fator que ao mesmo tempo é negativo e positivo ninguém conhece o deck você tá com uma versão que provavelmente não é a melhor versão final do deck mas você simplesmente tá jogando melhor ali porque mano ninguém ganha de você e isso pesa muito né mas também não pode ser só o edge de deck build né quando é só deck build que tem pra mudar o formato tem formatos ruins que é o formato do Gol que por exemplo que assim o Adamancipator era tão absurdo o Adamancipator que o máximo que você podia fazer era tentar buildar melhor que o cara mas mesmo assim nem necessariamente é isso que você conseguia fazer e tem formatos que assim só o deck só a habilidade é muito bom também que é o Mirror de Sky Striker que é uma Mirror que assim glorificada de pé que é pra agradecer a Deus que essa Mirror existiu só que eu prefiro um formato meio a meio que tipo é importante eu buildar melhor que o cara mas se eu for um animal jogando eu mereço ser devidamente punido por isso e isso aplica tanto pro combo quanto pra decks de controle né claro o meu termo é sempre importante nessa questão do Edge eu lembro nitidamente da época que foi na época do Zu que foi um Edge muito legal foi só o Edge de você enxergar isso e ter vantagem em relação aos demais jogadores que foi quando teve a limitação do Terrotop e teve o Bando Nord porque até então o que conseguiu o Zu o Zu tinha várias versões lá do Zu Puro quando tava o futebol depois sem limitar o rato e você passava pra aquela versão de Instant Fusion e era completamente splashable em vários decks comprando mil cartas no processo até que você tinha uma ação muito mais de combo né até que a Konami foi e limitou o Terrotop e baniu o Nord e isso tirou muito o teto que o Zu tinha então ele começou a jogar meio que mais controle e foi quando o formato começou a estabilizar como um formato realmente muito muito bom foi meio que naquela época mas o que acabou acontecendo foi que a galera ficou com o deck muito baseado em traps era Zu traps e eles usavam algumas hand traps também de spot removal como o Ogre por exemplo justamente porque era muito difícil o Zu te dar um push caso você tirasse o Zu da mesa então baseado nisso tava muito estranho porque eu baixava o Zu tomava uma trap passava o turno você tava minhas trap dava minha trap no Zu do cara o cara passava voltava pra mim então ficou muito estranho e aí o edge que você podia ter era ter um deck que counterasse o deck que era standard de que fazia isso que tentava tirar o teu Zu da mesa porque sabia que você não tinha push a partir do momento que a galera começou a inserir cartas como Shuffle Reborn e Extended nesse sentido que vinha do Grave você passou a atropelar todo mundo que tinha essa engine standard e o teu deck foi o melhor naquela época porque você punia todo mundo que tava jogando da maneira que até então era standard e a melhor tá ligado mas assim de uma semana pra outra mudou e na semana seguinte depois da inserção dessas techs mudando o metagame naquele momento a versão de Shuffle Reborn passou a ser melhor mas passou a ser mais popular também e quanto mais popular ela é pior então é tipo é uma das paradas desse ciclo do metagame tá ligado e tem o edge que você pode ter a partir do momento que aquele edge lá é atingido e todo mundo tá usando o deck que é melhor naquele potencial aí você já tem que encontrar um outro deck que ganha daquele que agora é conceitualmente o melhor e isso molda o giro do metagame tá ligado e geralmente é feito pelos maiores jogadores como a gente disse que molda o metagame anteriormente e não necessariamente esse melhor deck é obrigatoriamente o melhor deck pro próximo torneio por exemplo o Zodiac de Shuffle Reborn era o melhor deck daquela época mas não era o melhor deck pro próximo torneio pós-descobrimento que inclusive foi o continental da América do Sul exatamente porque a partir desse momento o que começou a brilhar começou a brilhar a carta que não destruía que era o o Book of Moon era muito bom porque ia primeiro e ia segundo eu ganhei o continental usando o Drone Mirror Force o Drone Mirror Force era absurdo tinha muita interação de setar cartas sabe e isso fazia muita diferença porque o mero fato de você do Canadia que o PRJ foi pra topar o mero fato de você jogar melhor do seu oponente nessas situações pesa demais demais ao seu favor e esse é ao claro o giro do metagame porque olha assim num final de semana lançou o Shuffle Reborn aí todo mundo Shuffle Reborn Shuffle Reborn Shuffle Reborn build do Barbieri build do Barbieri beleza 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 e aí como todo mundo tinha um extender pra quando suas cartas morriam não fazia mais sentido querer fazer as cartas do oponente morrer mano agora você simplesmente deixava elas estáticas lá e tirou do Battle Phase isso era um negócio muito legal porque foi mais um paro de evolução do metagame é e ele girou e de novo não teve o lançamento de uma carta nova foi isso aí as cartas já existiam elas só passaram a ser usadas pra poder agir de acordo com a ação e reação ali do metagame enfim muito legal por outro lado é muito bom quando esse tipo de deck tem um edge pra você poder buildar melhor o componente fazer algumas questões assim porque aí você tem a possibilidade de ter vantagem pelos teus próprios esforços sabe qual é e antes de entrar na porra da mesa pode ser com um mind game diferente que você tem pode ser buildando diferente como esse exemplo que a gente deu e isso muda totalmente o metagame mas isso é legal quando o deck tem possibilidade de fazer isso de vez em quando tem alguns decks que não tem o caso do próprio adamus peitor que a gente já citou aí previamente você começou com a build horrível lá do dodô e depois o nets colocou a engine no topo lá a melhor build que tinha pra aquele momento mas assim não tinha mais pra onde ir depois daquilo não tinha muito o que você fazer depois daquilo então basicamente o que o deck fazia com aquilo lá era o potencial máximo não tinha o que mudar e isso é muito difícil você conseguir mudar muito daquilo o metagame enfim era um pouco diferente mas a gente tem um deck agora que é muito parecido que não tem pra onde você não tem edge não tem o que você mudar o deck é aquilo e valeu que é o virtual world o giro desse metagame é muito estranho porque esse deck não tem edge pra mudar então como que o meta gira com esse deck desse jeito que é imutável e estático não gira né cara você não consegue fazer nada a partir disso e esse tipo de coisa tem que ser abolido do metagame porque o maior problema disso tudo é o VFD porque o deck não é consistente o deck não tem um poder muito alto mas ele chega no VFD muito rápido ele chega no VFD e fala não e aí meio que é que nem o que era o inferno no formato passado você simplesmente aceita o que está acontecendo ali e não tem muito o que fazer você torce pra o que você ter seja suficiente normalmente não é isso é péssimo 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 pro jogo competitivo porque não adianta você ser o melhor jogador de Dragon do mundo meter a melhor lista de Dragon porque tem vezes que assim não importa qual eu estou com a melhor ratio de hand trap eu sei jogar melhor como ninguém no segundo fazer o que? tem umas questões em volta dos decks que são meta que é engraçado porque tudo bem eles são os melhores decks por isso que eles são os metas e meio que se você quer jogar o competitivo você tem que usar eles a partir do momento que você tem um metagame mais fechado que geralmente é o melhor porque você consegue saber é bem definido quem que você vai enfrentar e geralmente quando ele é muito aberto é ruim porque você não consegue cobrir todas as matchups ao mesmo tempo principalmente porque o Willow está com muitos decks muito bons e a partir do momento que os betas não são tão bons abre espaço pra muita gente ou pelo menos tem muitas falhas de espaço pra muita gente ao mesmo tempo se ele for muito fechado pode ser legal mas é ruim dependendo de como eles são moldados no caso do Virtual World que a gente falou ele tem alguns vários problemas seria muito melhor que o Virtual World por exemplo fosse do mesmo jeito que ele é só que do jeito que o que ele faz fosse feito de maneira muito mais consistente ou então que os decks que estão jogando agora fossem do jeito que é com o poder que tem mas conseguissem fazer o que eles conseguem fazer com menos cartas mas tivessem espaço pra usar muito mais hand traps e é engraçado a gente pensar isso geralmente não é legal que um deck de combo ele consiga usar um milhão de hand traps de decks mas nesse caso seria interessante porque do jeito que tá é estranho principalmente por causa do Virtual World que é um deck que não é constante o suficiente mas ao mesmo tempo não tem cartas muito boas contra ele hand traps e se ele joga ele ganha então é bizarro é bizarro demais cara é surreal você olhar pra um formato e pensar que ele tá normalmente ele tá ruim porque um deck é estático isso lembra bastante o Monarca o Monarca foi a mesma coisa tipo a galera quando lançou todo mundo jogou de Monarca 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 era amigo de Monarca o dia inteiro só que a galera boa se afasta desse tipo de deck assim como tá se afastando do extra deck Monarca e isso é gigantesco pois é amigo de Monarca é a melhor de Virtual World pelo menos mas enfim o paralelo é bem válido pelo menos no amigo de Monarca você tinha alguma chance de ter a skill não é como se o campo dele limitasse Monarca por outro lado no Virtual World o Kalamitz te limita então é escroto nossa cara tudo envolve o Kalamitz é impressionante sempre tem uma festa é o filho da puta envolvido não tem como não falar dele cara simplesmente o que que estraga o formato hoje pensa o que que estraga a porra do formato hoje não passam as cartas o Vennitz Huller é uma tomara que o Vennitz Huller seja um problema pra gente algum dia porque o Vennitz Huller pelo menos toma o Vennitz Huller não morre toma Droplet sabe é pois é então não é o Vennitz Huller obviamente o problema é o Kalamitz cara é o Kalamitz simplesmente isso não tem como por mais que tenha a galera diga ah tem counter ok para de chorar blá 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 eu odeio todas as minhas esforças não tem como a carta não é forte tem como tirar pode falar nossa cala a boca não é não tem como velho cara o Yu-Gi-Oh tem sei lá mano um trilhão de cartas obviamente você vai achar uma carta que interagir especificamente com alguma carta mano é só tomar isso aqui que o cara perde mas mano que porra é essa a longo prazo qual a chance que tem disso acontecer tá ligado não tem como não é porque tem counter que a carta não é problemática o grande problema do formato é o Kalamitz tá ligado por mais que se você joga contra ele não tem nada pra fazer você perde não tem como não importa o que você faça não importa o quão bom você é não tem como isso é o que não pode acontecer tá ligado e principalmente agora que a gente tá num formato comprado ao formato de coma anterior parece que é um teto mais baixo mas e que deu esperança pra galera mas simplesmente o fato do Virtual World ser esse deck que tá aqui fode tudo fode tudo é muito pior do que parece o formato tá caminhando pra um negócio que não é legal que é quando você tem tipo assim você tem um método que é o Dryton Zelda e um Intergest ali por trás aí tem uma galera que tá jogando de Infernoble mas qual que é o campo final do Infernoble também adivinha vai um milhão de reais pro campeão que é adivinhar o nosso novo herói que vai ter é sempre vai FD é é é sempre ele não tem segredo nenhum é por isso que o Infernoble tá jogando agora é o top 1 do DB atualmente é Infernoble e qual que é a estratégia dele ou ele vai se repupar é ele faz tipo Savage Herald com com Charles que estoura uma carta tal mas esse campo aí é fácil de quebrar o que ele normalmente faz que é o motivo de pânico tristeza e desespero é que esses decks eles fazem o que eles juntam ali eles fazem o Trichula fusão com o Tolkien vai entender o porquê e coloca ali o VFD e fala vai boa sorte amigo não joga não joga não dá pra jogar pra ser um VFD e o Infernoble faz o VFD mais consistente apesar de não poder usar tanta gente trap e tal pelo menos o Infernoble é mais consistente e não tem a Xuxa envolvida a Xuxa envolvida nossa mano parece que tudo no Virtual World foi feito para nerda sabe é ridículo é engraçado né o deck todo torto parece que o objetivo dele não era esse mas no final das contas lançou e a galera juntou e chega lá tá ligado mas é engraçado porque realmente o design dele é bem torto bem estranho é nem torto nem estranho mas é lamentável o maior problema dessa grande história toda é pensar que o nosso formato atual daria pra jogar eu não acho a Mirror de Drayton horrível é ruim é uma das mirrores mais prazerosas que eu já joguei mas cara existe muito edge por exemplo o Mystic Mine ele surgiu e sumiu em menos de uma semana do Drayton porque ele tá diretamente ligado ao que é o Vanity's Huller o Vanity's Huller sumiu junto porque a galera começou a usar mais Mystic Mine e aí a galera começou a tirar o Vanity's Huller pra fazer o Ultimate e aí o Mystic Mine sai junto sabe e aí beleza porra olha que legal a gente tem um monte de tech porque agora com o Ultimate no Turbo a galera pode começar a usar Kaiju por exemplo pra lidar com o Proval de uma vez e se a galera começar a usar o Kaiju aí talvez seja interessante voltar a usar o Huller e vai ter esses ciclos e ciclos e ciclos alguém vai descobrir uma carta aqui vai descobrir um deck que faz coisa boa contra esse e o VW não eu não gosto de decks eu penso muito assim tipo assim eu faço minha série no Youtube que é o Introduzindo Metagamer eu não gosto quando um vídeo de dois meses atrás quase dois meses pelo menos do Introduzindo Metagame do Virtual World ainda é atual pro formato de agora porque qual é o edge de deck build que o Virtual World tem é colocar um Shelfeng no extra é isso que você pode mudar do seu deck você pega as listas tipo as as melhores listas atuais de VW e a lista do NET que ganhou o LCS muda pouquíssima coisa muda tipo assim cinco cartas isso não devia ser saudável exatamente é cara é isso aí ele descreveu perfeitamente exatamente o problema do formato é o Virtual World é bem simples não é o Virtual World na real é o Calamity porque o Virtual World é até legal as cartas que ele faz lá mano se for pra ele fazer a porra do M7 se for pra ele fazer o 75 que faz os dois compram a carta negando o efeito se for fazer a porra do Syncrum do Virtual World foda-se tá ligado legal é tudo carta que faz um pra onde interessante o problema é quem ela vira no final que é o Calamity se tira toda essa a possibilidade de um giro tão legal de potencial que a gente tem no metagame tá ligado e que número Virtual World da equação imagina que o metagame ia estar muito mais legal agora nossa nem fala é assim completamente diferente parece que são outros universos falando né mas é muito louco porque isso é uma coisa limitante pro giro do metagame que é a grande discussão aqui o giro do metagame é saudável e cartas assim não permitem que essa porra de giro do metagame aconteça que nojo que desprezo que horror pensar que a gente tá num formato assim e vai piorar vai piorar com a trap nova de Virtual World que chega em fevereiro nossa boa sorte pra quem tá jogando o giro desde fevereiro até 6 de março boa sorte vai ser um maldiçoado meu Deus não quero nem pensar no que vai ser horrível exatamente pelo menos vai ser carnaval nesse meio tempo vai ser carnaval nesse meio tempo vai tá todo mundo bêbado ninguém vai nem lembrar de Yu-Gi-Oh então obrigado Konami escolheu o melhor período pra poder lançar essa carta muito obrigado a Konami realmente é a melhor empresa do mundo nossa cara na verdade não acho que não estudei muito nisso é que não tinha que ter lançado o VFD não tinha que ter lançado essas cartas que falam você não vai jogar Beastman esse zero o VFD pra que sabe que desnecessário o Asatoff era outro que graças a Deus foi embora acho que eventualmente essas cartas que eu falei talvez no Beastman não mas as outras cartas que eu falei vão estar banidas em algum momento do jogo não tem maior condição de achar que isso é saudável é foda mas acho que é mais ou menos por aí a gente discutiu bastante a gente falou bastante sobre giro do metagame como tá ficando um pouco tarde a gente infelizmente perdeu um arquivo muito bom de gravação é que tá gravando pela segunda vez imagino que tá meio cansado então é isso eu queria muito agradecer você tem alguma última coisa pra falar algum agradecimento algum ponto que você queira completar não cara eu queria agradecer ao Riot o canal dele realmente é bem legal e tá crescendo agora e é legal que tenha mais gente querendo fazer conteúdo conteúdo de qualidade na real dentro do Yu-Gi-Oh do Youtube BR com relação ao Yu-Gi-Oh então é legal tá aparecendo aí e enfim muito obrigado pelo convite fico feliz por estar participando dessa possível trajetória ascendente aí do teu canal cara e sempre que tiver precisando pode chamar aí pra gente bater o papo nós eu espero que seja o primeiro de muitos convites que você ainda volte aqui muitas vezes eu volte no seu muitas vezes eu agradeço demais por ter dado tempo pra gravar com a gente é isso T bom rapaziada muito obrigado se estiverem já estar aqui dá like compartilha esse vídeo com seus amigos dá uma moralzinha pra gente a gente tá muito triste porque a gente perdeu o arquivo era um arquivo muito bom a gente teve que gravar tudo de novo então dá essa moral vai por favor mostra pro seu amigo dá essa forcinha o canal do que tem tá na descrição o meu discord tá na descrição elementforprjcards tudo na descrição olha lá ajuda demais cada real que vocês estão gastando lá é um dinheiros que pode não ser muita coisa mas cara volta pra gente cada dia é muito importante pra investir é isso rapaziada muito obrigado falou tá no